Fala galera, beleza? Então galera, vim cuidar dos cantarinhos agora, cheguei agora pouco do trabalho, né? E quando eu fui olhar no fundo da gaiola, tinha uma surpresinha, o que que era essa surpresinha galera? Uma casquinha de ovo, de consequência, quando tem essa casquinha aqui, o que que pode ser? Ahá, filhotinhos, hahaha, olha que coisa maravilhosa meus camarada, é isso aí galera. Vou estar fazendo uma apresentação muito melhor do que essa daqui depois, mas de já, vos apresento um filho desses dois aqui, né? Essas duas coisas lindas que tiveram dois filhinhos, olha lá galera. E logo logo, aqui a minha direita, vou mostrar pra vocês também, filho do jagunço, que tá ali dentro, mas agora não quero botar flash na cara deles, vai ficar pro próximo vídeo, né? No qual vou apresentar pra vocês, os filhotinhos que tão ali de surpresa, não vou mostrar agora não, só um pouquinho, né? E é isso aí galera, um abraço, cuidem bem dos seus canários, até a próxima. Fiquei mais um pouquinho com os filhotinhos, aquele ovinho ali tá galado também, creio que os três estavam galados, creio que esse daí vai nascer logo logo também. E é isso aí galera, um abração, quem gostou aí se inscreve no meu canal, curte, compartilhe com seus amigos e vamos que vamos na canaricultura. Um abraço galera!